Olá você cliente amigo do grupo Garage Cell Open House sempre com grandes produtos em promoção para vocês mini canhão de LED, estrobe de luz para festas e eventos produto bem ágil com mobilidade aqui, o suporte dele é em plástico tem um furo, você pode estar parafusando a base, é leve pois a carcaça toda é em plástico aqui tem o fio da tomada e aqui onde você regula o estrobe de luz você vai aumentando aos poucos, ele vai refletir o flash notem que está devagar e fraco e conforme eu vou girando mais ele vai aumentando ficando mais forte, mais rápido para a direita aumenta, para a esquerda diminui até desligar bom, produto muito prático, conta com uma lente de acrílico transparente você também pode estar mudando, colocando da cor que você quiser e vamos mostrar o funcionamento dele girando a peça devagar ele vai começar a piscar fraco, com intensidade leve e depois a gente gira mais rápido até o final e ele fica rápido e mais forte então vocês que querem promover uma festa, um evento, um produto muito usado aí e que você encontra no grupo Garage Cell Open House acesse o nosso whatsapp, prefixo 31fone 98648598 e também acesse o nosso grupo no facebook utilizando o link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo